Fala galera do YouTube, hoje eu trago para vocês o melhor site para você criar capa para o seu canal do YouTube, isso mesmo, se você é novato e não sabe muito bem qual aplicativo, qual site, você pode usar para estar criando suas artes, para estar engajando, trazendo mais pessoas para o seu canal, hoje eu trago para vocês o melhor site que tem para você que é iniciante, ok? Aqui você vai pesquisar no Google, o Canva, vai no Google, pesquisa Canva, primeiro site que aparecer, vocês entram, e aqui na lupinha, vocês vão pesquisar o que, é, vai estar aqui o banner para o YouTube, capa para o canal, retação de 6 para o Nob, banner para o YouTube, vai aparecer uma série de banners para vocês estarem usando, aí vocês podem estar modificando, esses que tem o cifrão é pago, eu não vou lembrar para vocês, Vamos ver aqui, escolher um template, no caso aqui é uma banner, a gente está modificando, ela está usando o nosso canal, ok? Vamos ver uma aqui bem chamativa, de graça, deixa eu achar aqui, vamos ver, já vi um ali, mas vamos ver se eu achou uma melhor, uma chamativa, deixa eu ver aqui, cala, desci demais, vamos ver se eu acho, Também, se você quiser investir, né, pagar, aí vai, pode vocês, pago vai ter mais opções, né, que é as banners mais bonitas, vão aparecer mais pagas, né, mas porém, dá para usar, Vamos selecionar um link que eu vi ali mesmo, tá, esse aqui, ó, ele vai carregar, só vai editar ele, não precisa fazer nada mais, viu, é uma coisa bem simples, velho, e rápido, fácil para vocês estarem usando no guia ali de vocês, dá para criar artes muito bem, e porém, é rápido, né, calma aí que, internet aqui, né, É, dependendo da pagaria, desconectou, mas vai lá, vamos dar de novo, acho que desconectou mesmo, poxa, o home internet é isso aí, agora o negócio está ativado aqui já, Vou ativar aqui de novo, é, agora ela vai, vou estar recarregando aqui a página de problemas técnicos, sempre tem, né, todo mundo tem, não tem esse nenhum que não vai ter, Enquanto ele carrega aqui, bora ver mais uma, enquanto carrega ali, é, tem umas capas aqui bem chamativas, também vai depender muito do seu nicho, né, qual é o tipo de conteúdo que você posta no seu canal, Ó, vai fazer essa capa de caixa chamativa, dá para fazer uma arte legal nela, então, bora deixar aquela de lado, vou fazer para isso aqui, A direção interrompida, ou internet, filho de cristo, tá de, olha, velho, aí tá de tiração com a minha cara, Ó, vai ser carregado agora? É porque eu tô roteando, galera, a internet do meu celular, para o computador, por isso que ele tá dando esses erros aí, sabe, é normal, Ó, isso agora vai, Bora, filho de cristo, meu Deus do céu, Que socorro faz aqui agora? E ele vai ser descont... Diz como é que tá aqui, galera, vamos ver Esse agora foi? Foi Pronto Agora, 5% de certeza que ela foi Agora tá carregando E bora Galera, me desculpem aí, é... Sempre vai acontecer isso, mas me desculpe Vamos lá pro tutorial agora É, pode vir até que tô aqui, mas fazer aqui Faz parte Se eu olhar para carregar, né, porque a gente tá... Tá meio de pobre ultimamente Aí a gente tá carregando aqui a nossa arte Aí a gente tá carregando aqui a nossa arte Bora ver aqui, ó, pronto O que a gente pode fazer aqui agora? Olha Tem a foto da mulher aqui, né, que a gente pode tá trocando por outra No caso eu não tenho aqui no... No computador no momento, mas vocês podem vir aqui, ó Nesses três pontinhos aqui a mais Cadê? Aí Vocês anexam a imagem e ela vai sair Ou então vocês podem clicar em excluir Ou vocês também podem vir aqui, ó E pode vir aqui em uploads Solta, é... fazer upload do arquivo Aí vocês baixam a imagem E escolhem a imagem que vocês querem e ela vem pra aqui Aí vocês pegam ela e jogam aqui E vai tá certinho, 5 tendências Aí pode fazer o que é... É... Vou deixar um título chamativo aqui, é... Cinco tendências Vou botar aqui esse... Ah, não... sou muito bom pra escrito 5 tendências de moda Em... Alta 2,22 Vou botar aqui 2,23 aqui em texto, adicionar aqui pra vocês aqui mesmo, vou botar pagando esse título aqui vou botar 2023, 2023 a gente pode vir aqui, ta aumentando ela, e arrasto ela aqui e vou posicionar também, esse meu teclado ta um pouquinho ruim, aqui ó, bota, 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 eu acho que esses 5 TVC aqui, porque pode movimentar mais pra ficar, fica mais dinamico, e você vai fazendo a arte do jeito que você quer, ta vendo, ai se você quiser salvar ela, você vai vir aqui, ó, compartilhar, vai vir aqui em baixar, ai vocês vão salvar aqui, PNG já ta, de 280 para 720 que ela ta no YouTube, ai você só vem aqui, eu clico pra baixar, ela vai baixar, eu não vou baixar, porque eu necessito dessa arte, né, bom galera, foi um tutorial bem rápido, peço desculpe pelas imprevistas, até o próximo vídeo, e fui. até o próximo vídeo have Inscreva. . . .